É a hora de balançar as orelhas. Gostei do álcool de estúdio de Andrade da biodiversidade. Gente, eu vi a lua tão linda e ela não quer aparecer aqui no nosso vídeo. Cadê, cadê, cadê? É, não quer aparecer não. E você tá fazendo vlog aqui do meu aniversário porque... Vem, vem, vem! Vem, vem aí, vem! Vem, vem, vem! Vem aí, vem! Vem para cá! Vem, então, para mim, então fica aí! Então fica aí, eu dou para mim, pô! Dá para mim! Uó! Ai, gente! Olha, tia! De manhã também é melhor que eu tiver dinheiro pra comer. Aqui é elas mesmo que fazem, viu, gente? Vocês não vem mesmo, não, Eka? Vem tentar fazer. Então a gente vai tirar as fotos. Parabéns! Olha que bonita que tia o Bel, eu achei isso lindo. Que feio! Como elas fizeram bonito esse cordel, né? É um cordel que diz que é Nana ou Bel. Parabéns! 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 Ei, não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Amém. Oi, tudo bem, gente? Nós aqui passando aqui no vídeo de Lalu, né? Do bagunço todo. A pedi aqui o joinha, aquele like de vocês aí. Sandra é da build, bem cuidado. Hoje é o aniversário da filha dela. Quer dizer, foi dia 11, mas a gente tá comemorando hoje. 11 de setembro, né, meu amor? O primeiro pedaço vai para Bruna! Espaço Lagoa Azul! Tá bom, Bel, não sou minha sobrina, não. Ei, por favor, desistaria, não sou minha, meu amor? Se você quiser, você quiser, eu não sou minha sobrinha. Essa volta, não era dessa casa, meu amor? Ah, é? É, não tá muito mais. Muitas vezes, não é? Gente, gente, é aqui. Muitas vezes... Pesiada de mulheres, mulheres. Muitas vezes... Muitas vezes, mulheres. Muitas vezes... Muitas vezes, tem duas vezes... Opa! Eu vou rir. Eu vou rir agora. Eu vou rir agora. Que bom, mãe? Não vai, não. Não vai, não. Vem, vai! 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 Vai, vai! Vem, vai! Lançando? Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai, eu!!! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Echoo, vai! илououuuu! Euعineda cheio varei! J Emil! Nós vamos! O que é isso? Porque o sol aqueceu Será? Será Amor, eu não vou conseguir andar Eu não vou conseguir andar Por que? Eu não vou tomar mais coisa não Bota Olha 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 a baia Bota a barulha Abre a tia Vai tomar banho Ô tia Ô tia 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 Obrigado.